No estado do Rio de Janeiro, Câmara de Porto Real, por meio do IBI do Projetos, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo, o preenchimento de 22 vagas destinadas à contratação de profissionais, em regime estatutário. Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis fundamental, médio, técnico e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 25 de maio até o dia 26 de junho de 2022, por meio do site do IBI do Projetos. Vale ressaltar que o pagamento da taxa no valor entre R$ 50 a R$ 90, deve ser efetuado para efetivação da inscrição. De acordo com o edital de abertura, o concurso terá validade durante dois anos, contados a partir da homologação, com possibilidade de prorrogação, uma vez por igual período. Acesse a nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo de estudo para todos os cargos deste concurso.